Qual seria, entre aspas, o limiar de uma tara, de um fetiche, de uma perversão, de uma crueldade? Você falou uma coisa sensacional, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde fala que a pedofilia é um transtorno de preferência sexual e diferencia da pedofilia que é a prática, digamos assim. Dá pra separar isso? Uma pessoa tem todo o seu desejo voltado praquilo, a vida inteira ele não vai exercer se ele vive em função daquilo? Eu vou te confessar uma coisa, Paula, às vezes eu fico com a sensação que a sociedade lida tão mal com isso que é como se ela quisesse normatizar esse comportamento e quase fazer disso, tipo assim Ah, coitado, o abusador também foi abusado, ele é uma vítima, tadinho, nós temos que compreender. E eu acho isso péssimo, eu sou contra, literalmente contra, me apavora quando eu vejo iniciativas que começam a normatizar uma coisa que é inaceitável. Sim. E aí E aí